Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E, bom, como no meu canal também a gente fala sobre tecnologia e não somente sobre redes sociais e tudo mais, né? Hoje eu estou gravando um videozinho para mostrar qual é o celular que eu utilizo. Eu utilizo muito o celular para fazer as minhas gravações, mostrar os aplicativos, redes sociais. Eu utilizo muito o celular, claro. Então, o videozinho de hoje eu queria mostrar qual é o aparelho que eu utilizo. Mas por quê? Porque muitas pessoas falam sobre muitos aparelhos, muitos celulares, né? E de marcas top e tal. Vou falar já que o meu aparelho é da Xiaomi, tá? É este aqui. Vou mostrar aqui. Acho muito bacana esse aparelho, pessoal. Ele desbloqueia normal, né? Pela íris também, tá? Se você tem o celular da Xiaomi e não sabe como, desbloquear pela íris, deixa na descrição do vídeo que eu faço um videozinho mostrando como faz. Muitas pessoas falam sobre o Note 7, o MI9, o Note 8. Aqueles monstros poderosos aí da Xiaomi, como diz, né? E qual que eu utilizo? É o MI-A2, pessoal. Esse aqui, ó. Que é mais inferiorzinho ali, né? Mas olha só. Ele, cara, supre muito o que eu preciso. Ele é rapidão. Tá? Não trava. Porque assim, vamos falar. Verdade. A pior coisa que tem em um aparelho de celular é quando trava. Quando ele trava. Você precisa utilizar algo e ele trava, pessoal. Isso é a pior coisa. Olha só. Tu clicou aqui. Clicou ali. Olha já. Ó, rápido. Ele é muito rápido. Eu tinha um Galaxy S7 Edge. E eu troquei e acabei pegando esse, tá? E assim, não deixa a desejar, tá? Questão de bateria. Às vezes comentam que, ah, ele pode ser mais fraco e tal. Não acho. Eu utilizo o dia inteiro. É claro, eu utilizo de manhã cedo. O dia inteiro até a noite. E à noite, claro, eu coloco o carrega e pego no outro dia e começo a detonar ele de novo. Mas aguenta tranquilamente um dia até de madrugada. E olha só. Eu utilizo bastante mesmo. Então assim, tela dele super legal. Top. Câmera dele nem se fala, então, pessoal. Porque assim, a câmera dele é show. A câmera dele é sensacional, tá? A câmera dele é top. Porque a câmera dele você pode fazer vídeo, vídeo curto. Foto normal, né? Foto retrato. Que essa foto retrato eu acho muito massa. Porque ela pega... Ela tira o fundo. Deixa eu ver aqui. Fica aqui, não dá pra mostrar muito bem, né? Mas enfim, que ela tira o fundo, pessoal. Ela desfoca o fundo e foca só em você. Eu acho muito massa isso daí. Claro que tem muitos aparelhos também que fazem isso. Tem aplicativo que baixa pra fazer isso. Mas isso aqui é uma coisa bem legal. Que no meu Galaxy não tinha. No meu Galaxy S7 não tinha. E ele nesse tem. Eu achei muito legal. O processador dele é muito top também. Então assim, se você comparar custo-benefício, eu acho esse aparelho aqui muito top, tá? Porque se você for ver na galeria, numa loja, o Note 7, o este aqui, o MA2, claro que o outro é bem mais caro. Sim, ele é melhor. Mas eu particularmente não acho que ele seja tão, tão, tão muito mais que esse, tá? Eu acho que o processador desse aqui se iguala ali e ele é muito bom. Um aparelho muito bom, custo-benefício ótimo, pessoal. Então assim, o videozinho de hoje é um videozinho tranquilo aqui só pra me mostrar qual é o aparelho que eu utilizo, tá? Porque eu sempre gravo vídeos e eu sempre tô com ele junto. E vou ficar gravando muitos vídeos aí com ele ainda porque não tenho interesse em estar trocando porque eu acho que ele é muito bom. Até a semana que vem tá vindo vídeos de aplicativos aí. Então já se inscreve no canal pra você tá recebendo aí cinco aplicativos top pra você que você não pode deixar de ter no seu celular, tá? Se você quiser saber quais são esses aplicativos, já se inscreve no canal aí, ative as notificações e deixa seu like. Pra que você já seja o primeiro a ser notificado e receber meu vídeo assim que eu fizer ele e que já estiver postado, tá bom? Então é isso, né, pessoal? Ah, vamos fazer o seguinte. Antes de finalizar o vídeo, deixa aí na descrição do vídeo meu aqui qual que é o teu celular, tá? Deixa aí a tua opinião sobre o teu celular e me diz qual que é o celular que você utiliza, tá? Se é bom, se não é bom, tá? Vamos interagir aí. Então até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.